É, consegui! É! Boa, Bingo! Viva! Sua linda! Foi ótimo! Só que agora eu quero ir pro chão. Uou! Como é que a Bingo tá? Credo, Bingo! Isso é nojento! Bom, não é o ideal, mas ainda é uma vitória. Muito bem, Bingo! Muito bem, Bingo! Eu não gosto de melão. É! Eu sou um melão. E eu sou uma mosca. Essa não. Beleza, agora eu vou colocar a tampa. Muito bem. É só ligar o botão. Ok, vamos lá. Tira a tampa. Agora vamos pro fã. Suco de melão com moscas. De novo! Não, crianças. Não dá mais. Eu tenho que trabalhar. Não! Precisa comer... ovos! É! Bom, eu preciso de proteínas. Tá dando certo. Ah, tá bom. Vou comer ovos. Eba! Rapidinho. Beleza. Tem que quebrar os ovos na frigideira. Boim, boim. Esse foi muito fácil. O ovo já quebrou. Preciso quebrar o outro. Bingo, o que tá fazendo? Estamos competindo. Clique foto. Ah, é. Uh, isso vai ser um pouco mais complicado. Ah! Ah! Socorro! Tô escorregando. Não consigo segurar. Socorro, Bingo. Tô indo. Não se preocupe. Tem uma corda na minha mochila. Segura. Te peguei, Bluey. Segura. Oh! Ah! Ufa! Obrigada, Bingo. Foi um prazer. Mas eu ainda vou ganhar. Ha! Ah! Bluey! Ah! Ah! Uh! Tá muito inclinado. É! Tá escorregando. Bingo! Eu posso usar sua cabeça pra dar impulso? Ei! Ah! Uh! Desculpa! Bluey! Eu vou ganhar, Bingo! Boa! Ah! Agora acabou. Eu não ganhei nenhuma vez. Irmãs mais velhas sempre vencem irmãs mais novas. É assim que tem que ser. Vou parar pra tomar água. Ah, Bingo! Vamos de novo? Tá. Mas deixa eu pegar um pouco d'água primeiro. Você mandou bem, amor. Pai, pode deixar o Tio Stripe ganhar da próxima vez? O quê? Por quê? Porque eu acho que a Bingo não tá se divertindo. Ah, você é uma ótima irmã mais velha. Você vai deixar? Não. Quê? Por que não? Não é assim que os adultos fazem. Mas as crianças sim. Porque são fracas. Quê? Como você pode falar isso? Hã, 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 hã. Crianças são fracas. Agora já chega. Vou fazer você perder a próxima rodada. O quê? Volta aqui. Faz outra vez? Mas é claro, na volta. Ah, tá muito longe do rio. Não muito. Vamos, vamos continuar. Mas eu não consigo. Bom, e se a gente brincar de carruagem? É, carruagem. Ah, vamos. Eu vou te passar, carruagem. Ah, não. Eu ajudo você, cavalinho. Ai, é um bom exercício. Será que você pode me levar de cavalinho agora? Não, com certeza você vai se divertir mais se ficar no chão. Ah, que tipo de diversão. Vou acostar com você até o chifreiro, pai. Tá bom. Bingo, diga preparar, apontar, vai. Tá. Preparar, apontar, vai. Ei, eu não falei vai, eu falei pai. Pai, pico. Pai, pico. Aposto que sim. Você conseguiu ver meu ponto? Vi, eu vi. E você achou que foi bom? Muito bom. Eu garanto que posso fazer mais um montão. Você ainda consegue? Sim, eu consigo. Então eu vou pra lá porque eu não quero lugar nem perto disso. Até mais, Bluey. Tá na hora de fazer mais pontos. Tchau. Tchau, pai. Tchau, tchau, tchau. Uau. Oi. Já são sete horas. Você dormiu bastante. Eu tive um sonho incrível. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, minha amiga, sete, oito, nove, dez, de nada. Eu fiz o que você gosta, Bluey. Salada de frutas. Ah, chega de frutas. Só uma torrada, por favor. Um, dois, três. Tchau, tchau.